E aí, pessoal? Beleza com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e agora eu vou resolver o exercício 2 da lista das aulas 27 e 28 do professor Gabriel Miranda. Beleza? Bom, o enunciado diz que a figura indica um padrão de uma sequência de grades, que no caso é esta figura aqui que eu copiei aqui na folha. Elas são feitas de vigas idênticas, que estão dispostas em posição horizontal e vertical. Cada viga tem meio metro de comprimento. O padrão da sequência se mantém até a última grade, que é feita com um total de 136 metros e meio de vigas, isso pensando de forma linear, certo? Se elas estivessem todas alinhadas uma do lado das outras. Aí o exercício pergunta qual é o comprimento do total de vigas necessárias para fazer a sequência completa de grades. Isso em metros também, certo? Então, no caso, o que a gente tem aqui? A gente tem um exercício de IPA para trabalhar. A gente tem que ver qual é a sequência, qual o primeiro termo, a razão, e a partir daí descobrir todas as informações do número de grades que a gente vai ter que somar e assim vai. Então, a primeira grade está aqui, ela tem 5 vigas, o que vai dar 2 metros e meio, pensando de forma linear novamente. A próxima, ela já tem 9 vigas. Que o que aconteceu? A primeira parte está aqui, a gente acrescentou essas 4 aqui, certo? Essas 3 na horizontal e essa vertical. Que aí, quando a gente vai para a próxima viga, a próxima grade, perdão, a gente também acrescenta 3 na horizontal e uma na vertical. Então, a gente percebe que o que está aumentando, a razão aqui que a gente vai ter que olhar, é sempre esse acréscimo dessas 4 vigas. Que foi o que eu coloquei aqui também. Caso você não tivesse percebido isso, a gente pode ir contando a quantidade de vigas e a gente percebe que 5, 9, 13, a gente está aumentando as vigas em 4. Ou seja, o comprimento linear das vigas está aumentando em 2 metros. Que aí, aqui eu também já coloquei esses comprimentos, caso a gente não tivesse percebido. Bom, então, na nossa PA, a gente já tem as informações que a gente precisa. A gente tem o primeiro termo, o A1, que é 2,5, e a razão, que é 2, certo? Isso porque eu tenho que trabalhar com os comprimentos e não com a quantidade de vigas. Até dá para fazer com a quantidade de vigas, mas vai ter que voltar para comprimento depois. Então, a gente já faz tudo de uma vez só, do que interessa. E a gente sabe que o enésimo termo, o último dessas que a gente está interessada, tem 136,5. Então, a gente vai jogar na fórmula do termo geral. Aqui, a N é igual a A1 mais N-1 vezes R. Substituindo os valores, né, dos 136, o 2,5 e o 2, aí é só vir resolvendo, passa subtraindo para cá, aí passa dividindo, jogou para lá, a gente chega que o N é 68. Certo? Nisso, a gente sabe agora quantas grades a gente tem para poder achar o comprimento total da sequência toda. Então, a gente vai somar os 68 primeiros termos, que aí, jogando na fórmula da soma, que é A1 mais AN, vezes N, dividido por 2, já substituí o N por 68, tanto aqui quanto aqui. Nisso, de novo, a substituição do A1 por 2,5 e o A68, que a gente já sabia, é o 136,5. Com a simplificação aqui, já fiz, do 2 com 68, ficando 34. Com as continhas, a gente chega em 4.726, que dá a resposta C. Tudo bem? Então, é meio clássico de exercício de PA, a gente tem que achar ali o primeiro termo, a razão. O primeiro termo e a razão já estavam fáceis, com isso a gente conseguiu achar o último termo, o nosso A68, para depois poder fazer a soma de tudo bonitinho. Beleza? O exercício é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e até os próximos!